E esse é um dos símbolos mais importantes da cidade, viu? Por que você vê um monte de ursinho de pelúcia sendo vendido com o formato de dragão? Quentinho! E nós vamos aproveitar que a gente encontrou um Jábica e ali ele vai tomar um café. Um cafézinho quentinho nesse clima frio vai bem, hein? Nossa, é diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Diferente e diferente ainda. Será que é por causa do creminho de soja que você colocou? É, acho que é o creminho de soja. Não é bom? É, o creminho de soja dá o gostinho de soja, assim, sabe? Eita, leite de soja. Eu gosto, porque eu já tomei muito leite de soja na vida, mas é diferente, mas eu gostei. Pô, será que é o café que não é o café aqui? O café, ele parece diferente também, viu? Ele, não sei, ele parece um pouco como se tivesse mate, sabe? Tipo, de chimarrão. Ah, não, aquele, será que é aquele cevadinha? Cevadinha, aham. Parece café de cevadinha. E aqui fica o portal da cidade, porque antigamente ela já foi murada, né? E agora, ao redor dessa parte central, que seria onde era a cidade morada, agora eles construíram um parque que rodeia, que é bem bonito pra fazer uma caminhada. Se você tiver no outono, você consegue apreciar as folhinhas. As folhinhas. E se tiver no inverno, aí tá as folhinhas no chão e aí tá friozinho, mas tá gostoso do mesmo jeito. Então vamos lá, porque essa parte central, ela é bem bonita, que é a cidade histórica, né? Isso. A cidade antiga. Old Town, a cidadezinha antiga deles e que é muito bem conservada, sério mesmo. E hoje nós estamos experimentando uma manhã fria de outono, final de outono, já a princípio de inverno e bastante tá com névoa. Então hoje tá deixando a cidade assim mais misteriosa. E a gente recomenda bastante que você faça uma caminhada nessa rua que liga atrás da gente tá o portal que a gente acabou de mostrar e ali na frente fica a praça central ali, né? A praça central, a praça do mercado que eles chamam e que, incrivelmente, ela é bem cheia se vocês vão ver ali que, mesmo cedinho assim, agora são exatamente nove da manhã. Ah, não é tão cedo. Mas nove da manhã já tem bastante gente nessa praça e às 17 horas já fica muito mais desbotada ainda porque aí vem todos os jovens pra ficar por ali. E essa rua ela chama Flor e alguma coisa aí a gente vai colocar deixado por escrito, mas ela é uma boa caminhadinha porque ela é uma rua bem charmosa. É óbvio que hoje ela tá cheia de comércio de lojas modernas e tal, mas o que é legal é que eles preservaram a arquitetura inicial dessa parte da cidade. Então, mesmo você caminhando e ver lojas modernas, ver McDonald's, mesmo assim você percebe que tem um tchan, tem uma questãozinha ali de... Tem uma... Antiguidade. De o quê? De antiguidade. De antiguidade. Era medieval. Delicosa. Desculpa. Olha o que que eu achei. Olha o que que eu achei. Hum. Aí de gostar desse daí né. Nossa. Engraçado que eu tava procurando o que que significa esse dobra, packs a carne ali. É uma, parece que é uma loja de embalagem, alguma coisa assim. Que louco! Nossa, mas tem um, é um sonho, né? Vai, um sonho, mais ou menos um donut, mais ou menos uma coisa gostosa, docinha. É uma massa assim, bem fofinha, assim. Aí o recheio você pode escolher, não tem recheio, mas o recheio de vários tipos diferentes. De chocolate, de rosa, que a gente provavelmente não gostou muito. Mas é bem gostoso. O chocolate é muito bom. O chocolate é bem bom. Aí tem vários sabores, a gente vai experimentar mais ainda. E o que a gente acha engraçado nessa loja? Aqui a publicidade deles é com as moças com os decotes, sabe? E oferecendo os donuts gostosos. Nesse estilo. O que importa é que é saboroso, vale a pena provar. E isso aqui na nossa frente é o que então? É a Basílica Santa Maria. Ela é do século XIV e assim, ela tem duas torres. E uma delas tem uns tijolinhos tudo assimétricosinho, mais bonitinho. Mas ela é toda bonitona por fora. É. Mas... Deixa eu te contar. Sabe o que é mais bonito ainda? Lá dentro. Deixa eu te mostrar. E a gente ainda vai comentar contigo sobre a questão da Cracóvia ter sido invadida várias vezes. Uma loucura, né? Mas essa basílica aqui, ela foi construída em cima de uma outra basílica que tinha. Só que a que tinha foi destruída por uma invasão dos tártaros. E não era do dente. Mas tirando toda essa parte histórica, Cracóvia é muito bonita, né? Eu fiquei simplesmente apaixonado por essa cidade aqui. Uma cidade, apesar de ser medieval, hoje ela é moderna, sabe? E com muita facilidade, assim. O transporte público é excelente. A comida é gostosa, a comida é boa e... A cidade é quentinha dentro dos lugares, né? Apesar de estar frio, você não passa frio. Porque a cidade, as casas, os lugares estão todos estruturados para o frio. Então, nossa... Pegou aqui no coraçãozinho. Pegou no coraçãozinho, viu? E aqui nessa... Na mesma praça, assim, você só atravessa o mercado. Aí tem a torre da prefeitura, sabe? Essa torre, a prefeitura em si já não existe mais aqui, no caso. Só a torre que ficou, permaneceu. E aí ela tem 75 metros e tem 110 degraus. Você pode ver a cidade de cima, mas não é 360 à vista, tá? É só, tipo, na parte da praça mesmo. Então, aqui fica o mercado. Aqui fica a praça central. E a torrezinha, a torre da prefeitura. Essa torrezona toda aqui, ela era assim, ó. Com esse prédio. Do ladinho, tá vendo? Aí só sobrou a torre. E a entradinha. O restante dela todo... Blá, blá. Ouvida, e sabe aquelas praças que eles colocam os cadeados? Na praça não, nas pontes, tem um monte de cadeado. Então, sabe o que eles fizeram aqui? Colocou nos ganchos da torre da prefeitura aqui, os cadeadinhos. Nossa, ainda tem que comprar um cadeado grosso, porque o negócio é... É uma vitola, o negócio é grandão. Esse cadeado grosso não é barato, não. É. Mas é porque disse que é pra durar pra sempre, amor, né? Aí funciona mais, será? Meu Deus. Nossa, eu acho incrível como é que eles são sincronizados, assim. Sabe como é que não tromba, né? É, como é que não tromba. Não, aí tem bastante. Não, e com relação aos fomos, a gente já viu que é ame ou odeie, né? Que a gente já viu até briga na rua da mulher que queria alimentar e da mulher que falou que não, não, não alimentei. E elas estavam gritando, né? Estavam não gritando, é. Uau, olha o tanto de dinheirinhos. Sabe o que que é? Não. É pra fazer a renovação da cidade, ó. Aqui, ó. Renovation fund. Então, o pessoal coloca aqui o dinheiro pra restaurar a parte antiga. Que legal. Que louco, né? Tomara que seja a prova d'água, né? Porque tem nó, tá, tá vendo? Não, é verdade. Polônia fica na Europa, né? Só que a moeda não é o euro. Não é o euro. Eles estão na União Europeia, mas eles mantiveram a moeda deles. O slot polonês. E pra gente que é brasileiro, isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque um slot é mais ou menos R$1,50. E na conversão ali do dia a dia, nas compras do supermercado, no transporte, fica bem mais barato do que o euro. Quantos graus será que tá agora? Dizem que tá 3, mas a sensação térmica com certeza tá negativa agora. Nossa, tá mesmo, né? Ui, que gelado. Will, sabe qual que vai ser a máxima da temperatura de hoje? Hã? 7 graus. Uh, 7. Quentinho. E aí, quando a gente sai da parte central, de novo, a gente se depara como um parquinho, porque isso, na verdade, rodeia a parte central da cidade. Sim, é porque era a muralha, né? Exatamente, a parte da muralha. A gente ficou encantado com esse tapete de folhas aqui, ó. E as árvores, tudo amarelinho. Tudo amarelinho, um tapetinho amarelinho. Você dá vontade de você correr, pegar as folhas e fazer assim, ó, por cima. É engraçado que eu vejo essa monte de folhinha no chão, assim, essa cor outonal, na minha cabeça, na hora, já vem a música. Mudaram as estações, nada mudou. Na tua cabeça, que música que aparece quando você lembra do outono? Mas, quem será que foi a Karol? A Karol foi o Karol, que na verdade foi o Papa João Paulo II, né? Que foi um dos papas mais carismáticos que tivemos. E ele era um polonês. Ele era um polonês, ele não era de Krakow, mas ele estudou em Krakow e passou boa parte da vida dele aqui em Krakow. Que legal, né? E Krakow, ela é a segunda maior cidade da Polônia. Aparentemente, a gente acha que pode ser uma cidade pequena, ela tem um ar de cidade pequena, mas pra você ter uma ideia, a população de Krakow é maior que a população de Lisboa. Sempre tem esses tipos de tour de rua, assim. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição de tour que você pode fazer caso você venha pra Krakow, né? Exato aí, na medida que você vai passeando, é uma maneira de você ir aprendendo um pouco mais. Agora um momentinho da cultura aqui. Esse castelão bonito, ele é do estilo gótico, mas ele teve algumas restaurações nele, então ele tem algumas partes assim que são do estilo renascentista. Agora, para a parte cultural, vamos ver ele ali dentro. E ele no morro, assim, no alto ali, ele me dá uma sensação que parece o castelo do Conde Drácula. Nossa, mesmo, né? E, gente, a gente tá perto do rio, que tem o rio vístula aqui do lado. Caraca, tá muito frio, porque o... Ai, fica mais gelado ainda. Os dedinhos tão tudo geladinho, geladinho. Meu Deus do céu, essa mão tá muito gelada. E, Will, sabia que esse castelão bonito, meu Deus, já foi abandonado? Bebeu abandonado? Abandonado, acredita, abandonado. Ele foi abandonado quando o governo foi para Varsóvia, aí eles abandonaram ele. A capital era aqui? A capital era aqui, era em Krakow, mas aí foi para Varsóvia, aí eles abandonaram o... Deixaram para trás? Deixaram para trás, deixa aí, não tô mais usando. Chegou a ser saqueado. E ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Olha. Acho que quase todos os castelos, assim, medievais ficavam em colinas, né? Ou, pelo menos, eram cercados por rios. Mas, enfim, esse castelão, ele fica no alto de uma colina, que era uma colina que era habitada na época paleolítica. Que eu acho que você lembra, lá na escola, que falava sobre o período paleolítico, que era um período antigaço pra caramba. É bem nessa época aí. E você vai ver aqui, aos pés do castelo da colina de Vavel, você vai ver o dragão. Por que você vê um monte de ursinho de pelúcia sendo vendido com o formato de dragão pela cidade? Então, é porque Krakow tem uma história, uma lenda, sobre um dragão, que era um dragão maligno, que matava as pessoas, comia as pessoas todas, e ninguém sabia como conseguir matar esse dragão. E aí, nessa lenda, tem duas histórias dessa lenda. Uma fala que o rei da Polônia matou o dragão e construiu o castelo em cima da caverna do dragão. E a outra história é de que ele encheram um cordeiro, como se fossem aqueles cavalos de Troia, sabe, com coisa dentro, não sei o que. E aí, o dragão comeu esse cordeiro, sentiu muita sede, bebeu toda a água do rio Vístula. Imagina, esse rio é gigantesco. Diz que bebeu tudo, e aí ele explodiu. É uma lenda. Tem um dragão, e ele cospe fogo aqui de meia hora e meia hora, uma hora e uma hora. E essas barraquinhas com, vendendo esse biscoito, esse pão redondinho, se encontram na cidade inteira. A Línia vai comprar um agora. É um bagelzão. E é maciozinho, né, tirando a casquinha que é crocante. O gegelinho do lado de fora é gostoso. E foi 2,50 slots. Nossa, tem um cheiro bom nessa rua aqui de comidinha. Mas a gente tá em busca de um específico, né? Ah, eu acho que é hoje, hein? A gente tá, zapie canca, que é tipo uma baguete aberta, que eles colocam queijo em cima, cogumelo, derrete o queijo. Faz aquele sanduichão gostoso. A gente ia comer, não deu certo. Aí outro dia choveu. É hoje, hein? A felicidade de quem encontrou. Pô, nossa, imagina você. Eu assisti vários vídeos, vários vídeos sobre Krakow. Aí todo mundo vem comer o tal do zapie canca num negócio redondo, assim. Falei, nossa, eu quero ir lá também comer esse negócio. E aí quando você se depara lá e você vê que tá bem próximo ali, deu uma felicidade. A gente vai pegar desse, ele é belha aqui, mas tem vários, né? Tem vários, um do lado do outro ali. Aliás, aquele do lado ali tem uma guia de turismo que trouxe as pessoas naquele do lado ali. Mas tá cheio, como são várias pessoas, a gente não vai esperar. Mas deve ser bom aquilo ali, hein? Então, a guia trouxe nesse van daqui. E a gente vai comer nesse daqui, que foi o que foi recomendado pra gente. Isso é uma coisa que a gente sempre faz. Normalmente a gente pede um item só pra nós dois dividirmos. Porque assim, se a coisa for boa, a gente pode pedir mais um e dividir novamente. Agora, se não for bom, só comemos um, sabe como? Porque a gente já passou várias... Nossa, a gente já passou por várias situações. Comprar um monte, sobrar um monte, a gente não gostar e não saber o que fazer. E era ruim, assim, que... Nossa, e aí faz o quê? Tem que comer, né? Porque minha mãe ensinou que não pode deixar a comida no prato. E aí, então a gente prefere agora comprar um e divide. A gente, às vezes, não sabe também o tamanho da porção. Não sabe o tamanho da porção. Já teve vezes em que esse um era tanto que quase que a gente não conseguiu comer os dois. E olha que eu sou uma drag, hein? Imagina se fosse dois. Olha só. Gente de Deus. Nossa. Tem o queijo aqui embaixo, tem alho, tem... Ai, tem até, acho que... Ai, acho que tem até salame e acho que tem pimentão também. Ai, que cheiro gostoso. Deixa eu me preparar. Vamos lá. Vamos provar. E aí está. Hum, gostoso. Hum, é tipo uma torradinha. Tipo uma brusqueta. Tipo uma brusqueta, assim, sabe? Um pãozinho torrado, com molho, com um monte de coisa aí em cima. Tem um queijo gostoso, está um pouquinho apimentado, mas, nossa, com um negocinho... Nossa, que coisa gostosa. Imagina fazer isso daqui em casa, que delícia que deve ser. Hum, esse daqui, ó, acho que é uma pimentona, hein? Eu acho que é um chili, vamos ver se ele é apimentado. Hum, é um pouco apimentado mesmo. Mas eu achei delícia. Bom, né? O salame é gostoso e o pão, ele está bem tostadinho. Sua comida preferida no momento? Minha comida polonesa preferida até então. E é isso, ó, a gente pediu um só. Então o Will está comendo ele ali inteiro, porque eu achei muito apimentado pra mim. Eu estou sentindo minha boca arder demais, assim. É porque eu não gosto de coisa apimentada. O Will adora, 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 adora. Então imagina se a gente tivesse comprado dois. Ele ia ter que encher essa barriguinha com dois. E esse local aí é um lugar que a gente quer viver. Dá uma experimentada, né? É meio turístico, mas não deixa de ser interessante, né? O que que é ele? É mesmo? É um bar, mas aí ele tem, tipo, você consegue experimentar vodka com vários sabores, assim. Eles dão uns shotszinhos assim, aí eles te entregam, tipo, seis, assim. Aí tem sabor de frambuco. Tem um monte de sabor, você pode escolher, parece. Que legal, ó. Esse é o nome do lugar. Ele fica bem na frente de onde a gente acabou de comer. E uma coisa que eu acho muito legal do Google é que você tem como... Você tá com o mapinha aqui, assim, né? Ó. E aí agora eu vou apontar pra lá pra ver se eu tô no caminho certo. Aí ele vai me mostrar que é pra ali que eu tenho que virar. Isso é legal porque aí você não se perde, né? Você sabe exatamente qual que é a rua que você tem que virar. Porque às vezes no GPS você fica meio na dúvida qual que é a rua. Ele ajuda. E pra isso você precisa ter chip de celular. Eu vou deixar aqui na descrição o chip que a gente tá usando aqui, tá? E a gente tá no bairro judeu. O bairro judeu, ele foi criado na época nazista. Que eles tiraram todos os judeus da parte central da cidade. E colocaram tudo no mesmo bairro. E era... tinha um propósito. Que era pra separar todos eles e depois levar eles pros campos de concentração. Essa parte da história da Cracóvia, como também da humanidade, é bem pesada e precisa ser dita. Porém, não nesse vídeo. Mas eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho de Cracóvia nesse lugar tão bonito e que merece ser conhecido por você, viajante. Um beijão. Tchau!